Quem tá trampando é eu, mano Quem tá correndo atrás dos meus objetivos sou eu Então como você vem falar que eu não vou conseguir? Eu vou conseguir sim É a mesma fita, rapaziada Muita gente desacredita, tá ligado, mano? Eu vou ser trampando nas entregas lá, ó Fala, caralho, mano Tá se matando de trampar nas entregas, e pá e bola, né? Aí você lança o bagulho Aí os caras ficam como? Pousado, tá? Sua vida, tá ligado? Caralho, mano, eu sou foguete, mano E pá e bola E nunca, nunca vê que você tava trampando Ele só ri Ele gosta de criticar, tá ligado? Então pros criticantes, família Você tá ligado como funciona? Pros criticantes você joga neutro, olha pra cara e fala Tá pago e tá no nono, amigão É pra lá, é pra lá, é pra lá É pra lá, é pra lá É pra lá, é pra lá que eu tô parrufada, tá engatado aqui, tá engatado. É bom demais, é doido, é uma emoção, é uma emoção que eu tô ficando engatado aqui. Viu, negado? Aí é aprovado o testado, passada na casca do Ed pelo Inmetro. Isso daí eu tomei uma banda com uma parede de sapato patinando pra entrar dentro do carro, cê tá entendendo não? Eu não entendo, cara. Movido por forças alienígenas. Tô por cá, passando divisa de Los Angeles. Daqui a pouco Beverly Hills e México vai ser o final do compromisso, cara. Tá bom? Eu com o cara do maior doido, movido por forças alienígenas. Parou, meu! Acelerando aqui no carro, a rede aqui de óculos pra enxergar 3D, que cê sabe, aqui no espaço pra mulher, cara. É muita farsa, muita produção. É muito extraterrestre, cara. Tô movido por forças alienígenas. Não, atenção. Share. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma